E agora nós temos aqui uma imagem para mostrar que eu duvido. Evaristo Macedo e Roberto Assaf, vocês já viram muita coisa no futebol. Mas essa eu desafio vocês. O Túlio, que é mais jovem, certamente não viu. Isso que a gente vai mostrar agora. Dá uma olhada só. Orlando Pirates e Black Leopards jogando no estádio de Ellis Park em Johannesburg. Olha o que faz a ventania. Isso aí é de verdade, gente. Parece animação, parece coisa de computador. Que loucura, cara. Mas é de verdade. Olha, como os jogadores estão tentando escapar. Eu já vi o jogo parar no Maracanã por causa de raio. Mas isso aí... Olha só, tem jogador atingido. Esse aí escapou por pouco. Cara, que loucura. As placas vêm quicando, né? Girando sobre elas mesmas. Essa ventania começou aos 10 minutos. E uma delas atingiu o capital do Orlando. Lelofonou o Sema, que passa bem. Gente... Com sorte, não tem ninguém ferido. E se bate uma ventania dessas na Copa de 2010? Pois é. É, já é. É uma preocupação que certamente a África do Sul vai ter, né? Olha lá. Olha o bandeirinho. Olha o bandeirinho, coitado. Porque começa exatamente atrás deles. África do Sul. É desbarco. Mas a Copa vai ser na época. É uma chuva de verão, né?